E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as notícias do Palmeiras, transações de jogadores, tudo, tudo. Gente, o link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos para o giro de notícias de hoje. Olá meus amigos, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, já estou pegando aqui o meu ventilador. Gente, eu não ligo o ventilador porque eu vi uma pessoa comentando aqui, ah, você não tem ventilador, eu tenho. Mas vocês não vão aguentar o barulho, né? É muito chato o barulho do ventilador. Então eu estou aqui com o meu abanador de uma palestrina e vamos lá, né? Vamos para as notícias de hoje. Se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação, deixe muito, muito like pra ajudar o vídeo a chegar pra mais palmeirenses. E vou deixar no card aqui, tá? Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, tá muito interessante falando sobre o jogo de hoje, tá? Eu fiz algum, eu ressaltei algumas coisas no vídeo, então eu acho muito interessante pra quem não assistiu dar uma olhadinha lá, beleza? Vamos aí para as informações de hoje do Palmeiras. Eu vou começar falando sobre o pacotão que o Palmeiras, aí Vasco, né, tá querendo fazer. A informação veio do Marcos Eduardo, ele é o editor da página Lunáticos do Palmeiras. Ele falando sobre esse pacotão aí, né, de jogadores que o Vasco tá querendo, inclui seis jogadores do Palmeiras. Eu só não sei, tá? Não consegui verificar se seria por empréstimo ou seria venda. Eu acho difícil ser venda, porque eu vou falar aqui o tempo de contrato de cada jogador que está querendo ir nesse pacotão. Então, querendo ir não, né, que talvez vá pra esse pacotão, mesmo não querendo se o Palmeiras decidir fazer, e o Vasco querer mesmo, essa possibilidade pode acontecer. O Vasco com o Palmeiras tem uma relação muito boa, né, tanto a diretoria de um com o outro, quanto a torcida, né, a torcida do Palmeiras gosta bastante da do Vasco também. Enfim, os jogadores seriam o Antônio Carlos, o Thiago Santos, o Zé Rafael, Lucas Lima, e entraria também o Iorra e o Carlos Odiado. Ops, Carlos Eduardo. Gente, o papagaio hoje tá... ele tá atacado, ele tá naquele dia atacado. A única coisa ruim desse papagaio, gente, é que ele é São Paulino, tá? Vocês ficam falando pra mim, deixa o papagaio gritar que o papagaio é palmeirense, é verde, mas, gente, esse papagaio do vizinho aqui, ele é São Paulino, ele fica gritando, às vezes, São Paulo, gente. Então, a vontade de tacar um chinelo na cabeça dele. Mas, espero que ele gritando dê sorte, toda vez que ele fica gritando aqui nos meus vídeos, o Palmeiras vai lá e ganha, né? Então, tá, vamos continuar falando aqui. Enfim, e eu tava apurando aqui, né, sobre os contratos do Palmeiras com esses jogadores, porque eu não sei, não sei, não deixa, na matéria que eu li, não tá especificado lá se seria por empréstimo, se seria venda. Eu acho muito difícil ser venda, gente, porque a multa, acredito, seria muito alta e o Vasco não teria esse dinheiro pra pagar. Ó, o Lucas Lima tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022, o Carlos Eduardo até 2023, o Antônio Carlos até 2023, o Thiago Santos até 2022, o Zé Rafael até 2023, o Iorra até 2020. Então, você vê que o contrato desses jogadores são longos. É por isso que eu odeio mais ainda o Alexandre Matos, porque ele faz contrato com o jogador, né, quatro, cinco anos, aí o jogador vem, não rende, a gente fica com esses jogadores. Aí vai fazer o quê? Emprestar? Às vezes o jogador não quer também e, às vezes, um clube não quer, o jogador só por empréstimo quer comprar, não tem dinheiro e fica nessa patifaria aí, né, por isso que eu odeio esses contratos longos que o senhor Alexandre Matos faz, dizendo que tá pensando no futuro, né, porque pra ele é só pensando no futuro, assim ele diz, né, de tudo que ele contrata, tudo que ele faz, de campeonatos, tudo. Tudo pra ele é pensando daqui cinco, seis anos e eu até falei no vídeo aqui, né, vamos pensar então, torcedor, daqui cinco, seis anos a gente ganha Libertadores. Por fim, né, o Luxemburgo, ele queria muito contar com o Lucas Lima, eu acho que o Lucas Lima não terá espaço com o Menezes pro ano que vem, eu acho muita burrice insistir num jogador que você já viu que não rende, nem colocando ele como segundo volante, nem colocando ele como meia de armação, então tá difícil o Lucas Lima fazer alguma coisa. O Carlos Eduardo também, né, naquela mesma coisa, naquele mesmo barganha dele lá, não rende, não joga e fica isso, e fica isso. Os outros jogadores também que eu citei aqui, nenhum deles vai ter, acredito que, chance com o Palmeiras pro ano que vem, o Palmeiras quer apostar muito na base, então acredito que o Palmeiras vai contratar pontualmente, assim espero, contratar pontualmente e depois vai vir muitos jogadores da base também que o Menezes quer utilizar pro ano que vem. Tenho algumas informações do Alexandre Matos que eu vou deixar pra falar em outro vídeo, eu vou apurar, tá, pra ver se realmente é verdade, informação não é muito boa, mas eu vou ver se é verdade, eu trago num outro vídeo aí pra vocês, se o Alexandre Matos fica ou se ele vai embora mesmo aí, né, o ano que vem. Então, sobre esses jogadores é isso, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, que vocês acham, se vocês acham mesmo que esses jogadores têm que ir, se tem que incluir mais alguns jogadores no pacote, se vocês ficariam com algum desses jogadores e aproveitariam aí pro ano que vem, deixa o comentário de vocês aí sobre isso, tá? Vamos pra segunda informação, que, na verdade, informação, né, é algo que o Casagrande falou, ah, eu não gosto muito dele, não, não fica muito dano moral pro pessoal aí de televisão, né, esse pessoal que coloca sempre, acaba sendo clubista, não gosta de ter muitas coisas pro canal, mas eu acho que o que ele falou foi interessante e eu acho legal ressaltar essa parte, então eu vou colocar, é bem curtinho, tá, é um, é naquele Fala Casão, eu não assisto Globo Esporte, mas eu procurando informações do Palmeiras, eu achei aqui no site, um torcedor perguntou pro Casão se o Daverson, né, ele seria o jogador mesmo pra ser o 9 do Palmeiras, e ele respondeu assim, vou mostrar só o áudio, não posso colocar o vídeo aqui, senão o YouTube bane o meu vídeo aqui do canal, tá? Então escutem aí, depois eu comento. Não, eu não acho que o Deverson é o cara certo, é momento, ele entrou, fez gol com o Havaí, ficou três jogos sem ser convocado, no elenco do Palmeiras eu acho que o melhor centroavante é o Borja. É o Borja? É, eu acho. Melhor que o Luiz Adriano? Hã? Melhor que o Luiz Adriano. O Luiz Adriano chegou agora, né, o Borja já foi campeão da Libertadores, pelo Atlético de Medellín e tudo mais, mas ele não conseguiu entrosar no Palmeiras, eu acho que o ano que vem tem que fazer a reformulação do ataque, o Luiz Adriano deve ficar, porque é bom jogador, aí os outros eu não sei. Bom, pessoal, é praticamente isso, né, que o Casagrande falou, eu sou uma das pessoas que também critica muito o Borja, não gosto do Borja, eu acho que Borja, Deverson e companhia já deu no Palmeiras, mas se você for comparar o menos pior, nem sei se existe menos pior, mas enfim, se você for pegar o melhorzinho ali, tá, daria pra colocar o Borja assim como titular, se o Deverson quer todo desmiolado, né, com todos os técnicos, todos os técnicos que passam pelo Palmeiras, dá chance, dá sequência pro Deverson, então tem que dar também essa sequência, dar essa chance pro Borja, não acho o Borja um ótimo jogador, não é, não gosto do Borja, mas se você for pegar Borja e Deverson, eu fico com o Borja, porque eu não aguento mais ver o Deverson com a camisa do Palmeiras desmiolado, né, vive se jogando, fora aí das câmeras, fora de campo, só vive fazendo cagada também, né, parece um moleque de 18 anos, 18 não, de 16 anos, né, ele é totalmente desmiolado, então não acho que o Deverson deveria continuar, Deverson deveria estar isolado lá no banco de reserva, nem ser opção, na verdade nem ser relacionado pra nenhum jogo, deixar Luiz Adriano, deixar, é, tem o Ceifador aí que pode, né, entrar também até o final do ano em alguns jogos, e deixar o Borja, Borja, Luiz Adriano, Borja, Luiz Adriano, Ceifador, deixar esses três, eu não sei o que os técnicos vêm tanto no Deverson pra insistir com esse camarada, gente, eu não sei, Deverson provavelmente vai ser titular hoje, ele pode entrar, pode fazer gols, mas não adianta, não vai me convencer, não vou vir aqui e falar, nossa, Deverson, te amo, velho, fica no Palmeiras pro ano que vem, não adianta, né, não adianta, Deverson pra mim já era, já deu o que tinha pra dar aqui no Palmeiras, e eu concordo aí com essas palavras do Casa Grande. Deixo a opinião de vocês sobre esse assunto, tá, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal, não deixem de passar aí, dar uma passadinha no último vídeo que eu fiz, tá, um beijo no coração de vocês, a gente se vê mais tarde, tá bom, gente? Tem pós-jogo aqui no canal, não vou fazer live, mas eu faço um pós-jogo aí depois de Palmeiras e São Paulo. Tomara que o Palmeiras ganhe, né, a gente tá com um pouquinho de medo, mas vamos torcer aí bastante. Um beijo, gente, até a próxima e avante palestra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí